Música Eu vou fazer alguns nons assim de crosta com teias BI� De crostinha com teias de aranha Heim? E já nessa respectiva Neste país, linhas velhas ficam com teres de aranha, da maneira que eles são. Tem a que ser como as outras, vai para o hospital com garrafas enfiadas na penacha. Mas acredita? Acredito, ainda no outro dia estive a ver uma notícia que mandaram para um site, é uma página de Facebook mas daqui da zona, de Révi. Uma gaija que foi ao hospital fazer um Papa Nicolau e durante o exame o médico tirou um Action Man lá dentro. A gaija me deu fé que aquela merda estava enfiada lá dentro. Estou à vontade. Houve outra que ainda fez melhor, mas essa aí depois contou a história toda a explicar-se e o caraco. A gaija, pelos vistos, tinha marcado uma consulta no ginecologista e tal e não sei quê. Mas como ela veio de trabalhar, chegou a casa, foi-se lavar, viu uma toalha branca que era da filha, limpou-se com a toalha branca, foi para o ginecologista. Quando abriu as pernas, o ginecologista virou-se para ela e disse, bem, você veio toda preparada para a consulta de hoje. E a mulher ficou assim, muito encabacada, não é? O gaija estava sempre a pegar com ela, com piadas assim esquisitas. Quando a mulher chegou a casa, a filha chegou também, a miúda pelos bichos pequenitos, andava na escola. A filha chegou também e a filha estava-lhe a perguntar onde é que estava a toalha dela, uma toalha branca e ela disse, ai a mãe usou-o e pôs para lavar. Ela, mãe, mas pôs esta toalha a lavar e tinha lá as mesmas brilhantes todos. Conclusão, a gaija foi-pós de uma cosita que eu fui manter as mesmas brilhantes. Os Spartans estavam lá todos dentro da toalha. Acho muito estranho, quer dizer, a gaija vai-se limpar com a toalha e nem vê o que é que está na toalha. Realmente. Spartans não é uma coisa que não se note. Ah, eu é que tenho que atacá-los. Oh meu Deus, eu pensava que eu tinha que defender. Juro, estava ali e... Tens 30 segundos ainda. Tens 30 segundos ainda. Sá, não lhes ainda no parapeito. Não, mas o pessoal fala sobre o que o BAC não conseguiu. Olha ai, são os objetivos. Calma aí, conselho em R$2,99,00. Ainda este BAC não tinha mais nenhuma bomba perto. Eu parei no radar, na bússola, os homens ativos estavam muito separados. Pelo menos não pode ser a defender. É você e o... Eu quando o vi foi tarde. Tu e o vedeta a casa. Vai ser agora. Vai ser agora que eu vou morrer à primeira. Vai ser agora que eu toquei. Vai ser agora que eu retroceder a casa. A sorte, mas deixes... Pumba. Estás muito à mostra. Na próxima mão só a arma, deixe o corpo ficar na base. Vamos lá, vamos lá. E aí e aí e aí e aí É mesmo as gaisas atrás tem Não dá para sair para ser geral O que é isso? 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 Manda uma neve cobrou aqui Não tenho, não tenho Acho que não Ai tu Tu me passaste por cima das cenas do raio Eu desconfiei que tivesses naves Pois foi Temos que explicar tudo E ai eu choro que comeceias mesmo que jogar contra o Dark Para cá vejo uma parte dele E ai eu percebi ao contrário Pensei que tu é que tinhas nem possível a Jardy Não, se tu é ao contrário E ai pá Vou tirar da minha lista Tchau 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 ae e 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 O que é isso? A falta é esta? É Neste rímel E não vão-se as bolas? Não vão-se? Se tu já fizeste a Saneira com o Paco de Saúl, eu comei aqui Toda a gente está a ver se erro, não sabe qual o Paco de Saúl Como é que fizeste o Paco de Saúl? Ah, eu fiz como... acho que... Zila Como é que sou assim? Eu fiz... Eu não sei é se... Porque depois o Paco de Saúl e depois os outros mapas Não faz mal não Um Paco de Saúl é um Ficheiro de Saúl É um Ficheiro, é uma pasta Deis substituir a tua pasta na meia Sim Quanto lá possível Eu substituí Mas é verdade Ah, eu bora esse o Paco de Saúl Ah, eu bora esse o Paco de Saúl É um Ficheiro de Saúl Tô É um Ficheiro de Saúl Vámonos! Ei! Eu sinto sim, mole. Não é mentira. . 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 Nós chamamos-lhe Fisga, lembra-se do Pedro Rocha, o Flash, chamava-lhe a Gratador. O Flash, chamava-lhe Fisga, lembra-se do Pedro Rocha, chamava-lhe a Gratador. O Flash, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador. O Flash, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador. O Flash, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador. O Flash, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador. O Flash, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador. Agora carrega-lhe no tab. O Flash, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador. O Flash, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador, chamava-lhe a Gratador. O que é isso? Ah, o Simão espalhou, meu. Que pena. Ah, já o vi. Ah, o Simão espalhou. Ok, joga bem. 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 . . . . . . . Outra vez. O que? Tem o dobro e o para. Mas isso é do teu cacado. É. É o bicho. O que? O que? Vocês estão com uma equipa agora. Vamos lá ver o que está. O que está para fazer? Tem que encontrar o cacado. Tinha. Está bonita também não? Olha continua a 23. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E foi de mim ou ele desapareceu à tua frente? Eu também me mudei. Eu me assustei. Foi ou não foi? Ele desapareceu no meu ponto e apareceu o meu encostado a ti. Eu vou ter que optar. E não cansou, como é que estás? Como é que estás? Eu vou ter que ir lá. 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 Eu quero ir lá. ... Nossa, que jogaço meu Nossa As pessoas não sabem se tem a escada As pessoas simplesmente atiram-se Sim Mais rápido Não sei se não 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 Se não tem a escada Se você acha que simões Ch canon atenção Não sei se ver, ver ai foi KUD! FALVE BACK! Tchau, KUD! Tchau, KUD! Eu me assustei, velho O que é isso? Eu até tenho agora uma falha enorme neste jogo. Tem muitas. Não te preocupes. No sítio onde o teu irmão está, havia de se ver a sombra dele atrás dos caixotes, mas não se vê. Este jogo é antigo. Eu percebi perfeitamente. É que está a sombra. Mas é... Realmente é muito antigo, sabes? Lá direito. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Grande batalha. Tchau, tchau. 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 Só faltava agora matar a Zuvui. Tchau, tchau. 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 Não dá mensagens para a tua equipe, não é? O que? Não dá mensagens para a equipe Tá, o verbo é que estava por aí E aí, não dá mensagens para a equipe Não dá mensagens para a equipe Eu estou a ver, sabe-me muito melhor se não hesitar e pôr logo ao primeiro Do que estiver à espera É sim, uma coisa é certa Aprendes a jogar Se existires Eu estava a preparar um very light Pois está, mas eu Só se saltastes Eu tiro sorte agora Ali só se saltastes mesmo Pai Eu aqui tiro sorte de te acertar porque Só se preparasse very light, estavas a mostrar Tinha que mostrar até Exatamente Exatamente E agora eu disparo antes de mostrar-me Agora eu disparo antes de mostrar-me Isso Isso Agora eu disparo antes de mostrar-me Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah pah... Estou a esquecer de segurar... Bem, eu só estava a dizer isso porque é assim, eu quando morro não é que tenho que seguir o pessoal da minha equipa. Eu acho estranho porque às vezes parei-te que ela sabe exatamente onde é que o pessoal está. E pode até o... Ah, já percebi. Exato. Pode ter um rolaque ou qualquer coisa que a gente não conhece. E eu adoro, até que estava a ver se ela ia direitinho até com o Simões ou não. Fecha. Olha, eu vou dizer onde é que está o Simões. Estás morto? Não, não, estou vivo, estou vivo. Ah, então estou dizendo. Sim, agora já está. Olha, mas ela estava estacionada ali na esquina. À espera daquele do braço. Onde ele estava abaixado na ponta. Já. Eu por acaso vi porque eu entrei naquela porta e ele estava mesmo de frente para mim. Melhor, para sair daquele coiso e ele estava de frente para mim. Porque ela já estava no corredor à frente, na esquina. Como ele estava a andar em direção a ela, abaixado. Do estilo, mal ele desce mais dois passos para a frente e ela daquela esquina matava. Eu, por acaso, dei mesmo com ele, caras. Mas ela estava ali parada à meira dele. E eu, por acaso, dei mesmo naquela. Fui mesmo a seguir o ponto dela. Não sei se ela ia lá ter certeza. Mas ela já encontrou alguém. Porque eu agora estou a segui-la. Sei que ela já encontrou alguém porque ela já perdeu... Ele paria nas costas. Ele paria nas costas. Vê se me acabam. Tchau.